Vamos lá, vamos doidão Bordura, né piada Baila aí lá, aqui ó Eu vou sair aqui, ó Aqui é... Aqui é o cemitério, trofa, mudou o cemitério pra caramba Olha como é que tá o cemitério Vou sair aqui Vou sair o cemitério pra você E aí, ó E aí, ó Tenta e mildez, a faz like, ouvi vocês Seu momento é triste, ó Um, dois, três, nesse like Não é novo Muito lindo Quero caminhar Obrigado O que é isso? O que é isso? Eu vou te deixar aqui sozinho 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 Eu vou te deixar aqui sozinho